Termina a greve dos caminhoneiros em São Paulo. Mas ainda falta combustível na maioria dos postos. Calote bem sucedido. A Grécia convence os credores a receber muito menos do que os valores a que teriam direito. A Igreja Católica dá mais um passo para a beatificação de uma freira em Minas Gerais. Divórcio dará a posse do imóvel para a mulher nos financiamentos do projeto Minha Casa Minha Vida. O Supremo revê a decisão que considerou inconstitucional a criação do Instituto Chico Mendes. O ministro do Esporte aceita as desculpas do secretário-geral da FIFA. Você vai ver agora no Jornal Nacional.